Guilherme Silva, o som que faz a diferença Antes era prazer e desejo Nunca pensei que o dia fosse apaixonar Nunca dei valor em quem estava do meu lado Hoje ela foi embora, agora o que era que eu faço? Mas eu nunca pude imaginar Que o dia tudo fosse acabar Agora estou chorando feito louco O meu sorriso tem muitas lágrimas pra enxugar Por isso eu fiz essa canção Pra tentar conhecer o seu coração Te peço pra você me escutar Vou pedir pra lua pra ir te buscar Traz aquele amor que foi embora e me deixou aqui Oh lua, oh lua Ela é a mais linda das mais lindas Que vou amar até o fim Vem pra cantar comigo, chega pra cá Joaquim Lopes, é nóis meu irmão Deixe comigo Guilherme Silva Valeu pela força minha irmã, tamo junto Antes era prazer e desejo Nunca pensei que um dia fosse apaixonar Nunca dei valor em quem estava do meu lado Hoje ela foi embora, agora o que é que eu faço? Mas eu nunca pude imaginar Que um dia tudo fosse acabar Agora estou chorando feito mal Os meus olhos tem muitas lágrimas pra enxugar Por isso eu fiz essa canção Pra tentar conhecer o seu coração Te peço pra você me escutar Vou pedir pra lua pra te buscar Oh lua, oh lua Ela é a mais linda das mais lindas Que vou amar até o fim Oh lua, oh lua Traz aquele amor que foi embora e me deixou aqui Oh lua, oh lua, oh lua Traz aquele amor que foi embora e me deixou aqui Oh lua, oh lua Ela é a mais linda das mais linda Tanto que vou amar até o fim Valeu, Clem e Silva Agora tamo junto, meu irmão Só tenho a agradecer você pela força Valeu! É nóis de Arqueópolis, tamo junto, irmão Sucesso na sua carreira E Chirupe, Chirupe, Chirupe Tenta que vai embora e me deixou aqui A CIDADE NO BRASIL